Todo mundo feliz aí, né? Vou postar um vídeo aqui. Bom dia, tudo bem? Deixa eu comentar com vocês aqui o que está acontecendo no nosso Brasil. Acabei de receber uma conta agora, está aqui, de R$ 317,76, tá? Estão percebendo aqui? Eu vou mostrar o porquê disso aqui. Nossa fatura, ela vinha com esse kilowatts, baixou, de repente ela voltou de novo para esse outro kilowatts. Vou explicar o que acontece, dá uma olhadinha aqui. Nosso sistema de loja era todo com aquelas lâmpadas antigas e tal, né? Fizemos o que? Trocamos todas as lâmpadas. Colocamos lâmpadas econômicas nas vitrines, você pode perceber que é uma lâmpada de LED em todas elas. Certo? Além dessa lâmpada de LED, para tentar baixar o custo, certo? A gente fez o que? Mantém-se desligada. Faço a bola aqui para vocês darem mais uma olhadinha. O que nós fizemos além disso? O estoque nosso, gente, nós mudamos todas as lâmpadas. Dá uma olhadinha. Era aquela lâmpada de calha lá, ó, que está ali. Vocês estão vendo ela? Essa lâmpada de calha. O que a gente fez? Eliminou todas elas e colocamos lâmpadas econômicas em toda a loja. Está vendo? A lâmpada é essa aí. Está desligada. Por quê? Porque nós colocamos os sensores, que na hora que se passa, ela liga. Está vendo? Um sensor de presença onde a lâmpada não fica ligada. Para quê? Qual que era o nosso objetivo disso, gente? Nosso objetivo era diminuir a conta dentro da loja, certo? Parabéns. Feito isso que todo mundo pede. Vamos economizar, vamos economizar e tal. E aí foi feito, não foi? Beleza. O que aconteceu? Abaixou. Olha lá. Abaixou. E aí o que aconteceu? Renéu veio e mandou uma cartinha para a gente. O que essa carta nos traz? Presta atenção. O que ele fez? Ele trocou as lâmpadas, melhorou toda a estrutura da loja dele. A conta de luz foi lá para baixo. Olha o que a Anatel disse para ele. Que se nós tivéssemos feito alguma coisa de tentarmos burlar, burlar, roubar, como eles deixaram aqui caro, a gente poderia fazer o quê? Ser penalizados, tá? Ou seja, a Anatel está dizendo que você está roubando, entendeu? Você está roubando luz. Por quê? Porque nós estamos tentando abaixar a conta, certo? Até aí tudo normal, né? Só que o que acontece, gente? Além do que eles fizeram aí, eu vou parar o vídeo um minutinho para levar vocês lá fora, para vocês verem onde está o sistema deles agora, tá? Cortem um pouquinho e vamos lá. Bom, nós estamos aqui agora do lado de fora. Sabe o que aconteceu? Olha lá. Vieram e colocaram um medidor novo. Sabe o que acontece? Presta atenção. Prestem atenção aqui para vocês verem. Medidor novo. As nossas contas eram na faixa de 250, 313, conseguimos abaixar ela 277, aí abaixou com toda essa mudança para 121, 102, 99, correto? E aí o que acontece? Depois que voltaram com o sistema novo, está aqui, ó, 317 de novo. Quer que eu falo o quê? Brasil de ladrão, Brasil de safado. Empresas que não conseguem trabalhar por casa de gente como essa empresa aqui, ó. Aí vem falar de seriedade. Onde que o Brasil vai parar? O que ele está falando vai acontecer com você aí na sua casa, na minha casa, na casa de todos nós. As nossas hidrelétricas não são mais brasileiras. As privatizações que foram feitas são privatizações para os amigos deles. Não é privatização para o empreendedor. Entendam isso. Nós somos a favor da privatização, mas no empreendedorismo, onde nós, o povo, ou seja, o povo brasileiro, as pessoas, possam ser donos das empresas estatais e possamos produzir algo para o nosso país, para nós e para o nosso país. Não essas privatizações. Principalmente na parte de distribuição de energia. Há determinadas instituições no país ou determinadas estatais que não podem ser privatizadas. Tem que estar na mão do povo, numa democracia. Vamos falar democracia como uma eletrobrássica, uma distribuição de energia. Essas coisas têm que estar na mão do povo. Então tem que ser na mão do governo. No caso, nós votamos nas pessoas numa verdadeira democracia para que eles cuidem disso para nós, o povo. Para os políticos. Nós não temos isso aqui. Nós sabemos que não temos uma democracia. As nossas hidrelétricas foram privatizadas para a China. Ou seja, os donos não são mais brasileiros. Não tem ninguém lá no Brasil. É por isso que acontecem essas coisas. E é por isso que não vai haver nenhum tipo de mudança para nós. Para nós, o povo brasileiro. A situação só tende a piorar. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Essa situação só tende a piorar. Você viu o que ele fez, como todo mundo fez aqui. Todos nós. Trocamos aquelas lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED, por lâmpadas econômicas. Todo mundo fez isso ou está fazendo isso ou continuando fazendo isso. Para reduzir a despesa. Duas coisas. Uma, reduzir a nossa conta de luz. E, claro, ajudar o país a economizar energia. Ajudar o planeta a economizar energia. Aí vem o governo e creca. Tem minha revolta. Um grande abraço a todos. Um abraço, querido. Deus te abençoe. Mais um comerciante aí irado. Graças a Deus ele não fechou as portas ainda. Deus te abençoe que não feche, meu amigo. Por quê? Se continuar assim, a gente sabe que não vai mudar. Porque precisa acabar com a carga tributária. E você, brasileiro, você tem que entender que o governo está trabalhando todos os dias contra você. É o governo. Não é o Bolsonaro. Não é o General Mourão. Não é a Dilma. Não é o Fernando Henrique. Não é o Haddad. É o governo. Que é o sistema. Todos eles estão, na sua maioria, desculpa, a gente tem que me corrigir, não é que são todos eles, mas a maioria deles estão lá ferrando com a tua vida todo santo dia. E isso não vai mudar. Só vai mudar quando você entender que você tem que acordar para isso, para essas coisas. E combater aquilo que seja melhor para você. Não importa se você é preto, se você é branco, se você é gay, se você é lésbico, se você é rico, se você é pobre. Não interessa. Todos nós somos brasileiros. Todos nós que vivemos aqui no nosso país, Brasil, nós precisamos que os governantes façam algo a nosso favor. Então, parem de acreditar nos posts, como eu mostrei anteriormente aqui, posts lindos, maravilhosos, coloridos, que enganam você. Ou nos vídeos desta gente, que eles fazem vídeos, né? Dizendo, olha o Bolsonaro, olha o general Mourão, olha isso, olha aquele pau na nossa tarraqueta. Nada está sendo feito de diferente. Para mudar o país, Brasil, a educação é o caminho principal. Se não houver uma reversão imediata nessa educação do país, nada vai ser diferente. Eles não vão mudar. O outro ponto é a carga tributária. Não é uma reforma tributária que precisa ser feita, mas sim reduzir a carga tributária do jeito que está. Nós temos 90 tipos de impostos diferentes. É um absurdo. É um absurdo dos absurdos. E não só 90 tipos de impostos. Os valores, as taxas de impostos lá na lua. É aí que tem que mexer. Porque senão o desemprego vai continuar. A fome vai continuar. A miséria vai continuar. Nada vai ser diferente.